Felícia, chegar aqui no Rio, na Cantelária, e conseguir participar de uma manifestação. Está no movimento dos trabalhadores, estou sozinha aqui, gritando fora teme. Que não é possível um país viver com um povista como presidente da república. Aqui está quem representa os trabalhadores. As centrais sindicais, os movimentos estudantis, os partidos, realmente significa para os trabalhadores a reforma, a melhoria. E aqui estão todas as bandeiras. Aninha, estão todas as bandeiras. Todos os movimentos. É muito emocionante ver que as pessoas voltaram à luta, à rua, para pedir fora teme. Para todos os corruptos, mas pelo país com direitos igual, força sindical, representantes dos trabalhadores. Eu estou andando e vocês podem ver que a Cantelária está lotada. A força sindical... É nós. É nós, vocês. É nós, vocês. É nós, vocês. Eu não podia deixar de participar, de ver... Passando aqui pelos representantes legais do povo brasileiro. É nós, vocês. É nós, vocês. É nós, vocês. É nós, vocês. A gente. É, nós, vocês. É, nós. É nós, você. Fora SEMEN! Fora SEMEN! Fora SEMEN! Fora SEMEN! Fora SEMEN! Fora SEMEN! É isso ai companheira galera! Vou chamar agora então o companheiro Simão que fez um ato bonito hoje lá na Eduque e que vai falar pela situação única dos petroleiros hoje os petroleiros de todo o país do Amazonas até o Rio Grande do Sul fizeram atos contra o golpe na Previdência hoje vivemos os eventos do golpe de estado no Brasil e o petróleo é o centro do golpe que a venderam o nosso pensão que estão negociando agora apenas nas recidarias desse país com isso os preços da gasolina já estão chegando a 4 reais e deve chegar a 7 reais em junho o desponte da Petrobras chegou a mais de 2 milhões de petrogados no Brasil cada um O que é isso? Eu vou me adotar aqui, competista, porque, acima de tudo, eu acredito no melhor governo que o Brasil já teve, PT. Eu acredito na Central Única dos Trabalhadores e no PCdoB. Eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui. Eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui. Eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui. Eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui. Eu vou me adotar aqui, eu vou me adotar aqui. do país, através da luta, através da denúncia e através da organização dos sindicatos. E vamos lutar contra esse fascista que é o Temer e todos esses caras, esses polistas, o Fernando Carneiro, todos eles têm que cair, porque o povo tem que ter o seu direito, tem que ter a sua voz. Não tem que se machucar, não tem que se machucar.